Eu acho mesmo que ia pegar o carro do meu namorado E achou mesmo que a gente não ia ver que você tava aqui em casa Fala galera do meu canal no YouTube Seguinte gente, como vocês já perceberam eu tô aqui na casa dos rosas né, porque é a nossa casa E no vídeo de hoje eu vou passar a noite aqui gente Só que eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eles fazem aqui, tudinho, tudinho Só que ninguém sabe que eu tô aqui gente, porque eu tô escondido Tá todo mundo achando que eu fui viajar, que eu fui pra outro estado, só que eu tô aqui ainda O pessoal tá nos quartos, então eu vou filmar tudo aqui pra vocês, então continuo nesse vídeo Vamos começar com essa decoração gente, o que que é isso? Tá desligado, Natal, tem que ficar ligado, cadê? Cadê a musiquinha? Eu fiquei com medo dessa musiquinha Tem umas decorações deles aqui gente, ó É, tem uns papai noel que tá meio acabado, mas eles tudo aqui são acabados mesmo, então não vai mudar muita coisa Aqui é o carro do Leozinho, eu não posso abrir, porque senão vai apitar, isso aqui vai apitar Vai começar a fazer um mau barulhão e eles vão vir aqui brigar comigo E aquele ali é o carro da Emily gente, ele abre aquele teto Muito legal, só que a gente não pode fazer barulho, porque ninguém pode imaginar que a gente tá aqui Eu tô ouvindo barulho, ó É a mãe da Emily gente, então a gente tem que ficar em silêncio, porque ela não pode descobrir que a gente tá aqui na casa deles Tem que ficar muito quieto gente, porque senão vai dar ruim, ela vai expulsar eu daqui Olha lá gente, a tia Jô tá subindo escada agora, provavelmente ela tá indo guardar a Emily Ela quase me viu Mano, a gente tem que fazer menos barulho gente, porque se ela me ver ela vai mandar eu embora E aí vai dar ruim A gente tá subindo escada aqui agora, tem que subir bem em silêncio, porque se eles viam aqui, ó, tô com medo Tá tudo apagado Tem alguém naquele quarto? Esse quarto aqui é o da Emily e do Leozinho, gente Alguém nesse quarto? Mas calma aí, deixa eu ver Quem que tá desligando? Hum, então a Emily e do Leozinho estão ali deitados A tia Jô acabou de passar A Emily tá dormindo A Emily quase me viu, gente Ela quase me viu Meu Deus do céu, tem que fazer menos barulho Gente, eu quero passar pra aquela varanda lá pra me esconder lá deles, enquanto eles estão ali deitados Então eu preciso passar abaixado, que eles não vão me ver Eles não vão me ver abaixado Gente, consegui passar, consegui Eu acho que eles não me viram, gente Eu espero que eles não tenham me visto, porque senão eles vão me expulsar daqui Que eles estão achando que eu tô viajando A estrela tá ali dormindo Nossa Cansei Acho que eu tô meio sedentário Aqui não tem nada demais, gente Sem sol, esses pisca-piscas aqui, ó, que eles enfeitaram a casa Assim, não deu muito certo Gente, agora eu consegui entrar aqui no closet da Emily e do Leozinho Vamos fechar aqui a porta Porque senão eles vão acordar Vou ficar muito bravo, gente Será que eu acendo a luz? Essa luz tá com defeito Vamos ver o que tem pra fazer nesse closet Que roupa é essa, gente? Ah, o que é aquilo ali? Ah, aquele ali foi quando eu entrei no dos rosas Aí a gente fez um negócio muito legal Essas aqui são as roupas que a Emily usa As bolsas dela estão aqui embaixo Nossa, mas que bagunça que tá isso aqui Tem essas bolsas, gente Essa daqui foi a última que ela comprou O que é que será que tem dentro da bolsa dela? Vamos abrir pra ver O que é que tem dentro da bolsa da Emily? O que é isso, gente? Um papel Só um papel? Gente, dinheiro Um bluzinho Nossa, pela primeira vez Essa blusa é minha Essa blusa é minha Tem os perfuminhos aqui também Inclusive eu vou passar Nossa, pra esse perfume eu fiquei fedendo Vamos ver agora o banheiro O que é que é isso aqui? Gente Gente Que nojo Esse colhedor aqui, gente Aqui é o quarto da Ketlin do Void Aqui é o quarto da vizinha Só que eu acho que tem gente No quarto da Ketlin do Void Eu não vou entrar Porque se eles vão brincar comigo, gente Porque provavelmente o da vizinha Vai tá dormindo, né? E aí eles vão me expulsar Vão chamar a polícia pra mim, né? Vão ter que pensar Aqui é a árvore de Natal, gente Olha isso, tá ficando bonitona, né? Tá ficando bonitona Ah, essa flor aqui Foi a que o O que o Void deu pra cá E vamos ver o que tem aqui fora O que que é isso? Bom, gente Aqui na área de lazer Tem várias coisinhas estranhas Tem alguma coisa dentro da piscina Tem alguma coisa dentro da piscina Tem um escorregador Gente, acho que alguém apareceu ali Gente, eles não podem ver Que eu tô aqui na casa deles Senão, ó Eles acabam comigo, sério Gente, o que que é isso? Tem um Papai Noel ali No negócio de massagem Meu Deus do céu O que que é isso, gente? Tá Não sei se vocês sabem Mas aqui tem um cômodo Que as minhas ratinhas ficam Então a gente precisa ir lá Ver se tá tudo bem, né? Com elas e tal Mas, ó Em silêncio Porque em frente Tem o quarto dos gatos E gato come rato Aqui é o quartinho Das minhas ratinhas Oi, tudo bem, gente? A Bibi A irmãzinha da Bibi Tá tudo certo aqui, né, galera? Tudo em paz Tudo de boa E esse quarto aqui É o quarto dos gatos Entra Esse gato sai A Kathleen me mata Bom, gente Agora eu vou continuar andando por aqui Pra ver se tem mais algumas coisas Que eu descubro aqui na casa dos Rosa É... Ah, isso aqui É que a gente usou pra fazer um vídeo De quem conseguir atravessar a piscina Tinha que fazer um barco Tinha que montar um barco, né? Interessante Acho que agora a gente deve espionar mais um pouco A Emily e o Leozinho Porque eles estão muito estranhos Eu tô desconfiada que eles estão brigados Porque a Emily tava dormindo Depois eu vi que ela acordou E tem alguma coisa estranha Vamos lá ver Mas antes eu quero roubar alguma coisa na geladeira dele Nossa Que tanto de coisa Deixa eu ver o que eu vou roubar Tem suquinho Tem refrigerante Acho que eu quero um suquinho Ah, mas suco Ai, suco tá aberto Por que tá aberto o suco, gente? Foi isso Quero suco fechado Tem refrigerante? Mas esse refrigerante deve ser de alguém Então eu não vou nem pegar Depois vai sobrar pra mim Leozinho Tô Tive o Corruption Foi embora De aqui de cara Consegui ir pra lá Graças a Deus Tava cortando mais Nossa Que falso Gente, ele falou que gostava de mim É, mas se bem que eu sei Que eu sou uma pessoa difícil de gostar Porque eu sou incrível Eu sou maravilhoso Eu sou lindo Perfeito Então não é todo mundo que gosta de mim Mas eu não imaginava que o Leozinho ia falar isso Mas enfim Eu ainda gosto dele Já tá de noite Como vocês podem ver Gente, olha isso Tá tudo escuro Mostrando os treinos da cena E agora eu preciso achar um lugar Pra eu dormir, né, gente? Porque eu vou passar muito aqui Então eu preciso achar um lugarzinho Que seja confortável pra eu dormir Eu não vou ficar na casa da Estrela 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 Eu queria saber se você pode me emprestar sua caminha Estrela? Estrela? Eu acho que ela não quer emprestar a caminha dela Gente, eu tô aqui deitada Eu tô ouvindo barulho ali Eu acho que eles acordaram Acenderam a luz Estão ali conversando Tem até alguma coisa acontecendo Eu vou mostrar pra vocês Gente É só gravar um negócio aqui Pra você Eu não tô conseguindo gravar seu braço É porque ele tá com tudo Mas o braço dela é torto Ela vai se ligar agora, gente Eles estão ali brigando, gente Eu acho que eu vou dormir Porque eu tô ficando muito cansado Eu tô ficando muito cansado Não vou ficar aqui não Gente, bom dia Acabei de acordar aqui Dormi no closet Meu Deus Olha isso Olha o meu estado Dormi no closet E tá tudo em silêncio Aqui na casa Eu não sei o que aconteceu Ou eles estão dormindo Ou todo mundo saiu Vamos lá ver agora Ai, que cansaço Nossa, eu dormi todo Gente Não tem ninguém aqui Então todo mundo deve estar lá embaixo Ou eles saíram Vamos ver A estrela da Emily tá ali Eles só podem estar lá embaixo Vamos lá ver O Lelzinho tá ali O Lelzinho tá em casa Eu acho que saiu Pra fazer o cabelo dela Eu ouvi ela falando de cabelo Bem cedo, sabe Gente, o que eles estão fazendo ali Gente Acho que eles estão gravando algum vídeo O que ela tá Meu Deus Gente, o que eles estão arrumando ali O que é isso? Estão colocando cabide na Emily Que coisa estranha Esse povo é tudo estranho Não exagera O povo feio, estranho O que é isso, gente? O que é isso? Não pode saber que eu tô aqui, gente Tá chovendo muito hoje aqui, ó E eu preciso me esconder hoje Num lugar melhor Pra eles não desconfiar Que eu cheguei aqui Gente, aqui tá o carro do Lelzinho Então eu vou entrar aqui dentro Gente, ele vai me matar? Ele vai me matar Mas eu vou pegar o carro dele sem ele ver Porque ele vai acabar comigo Ele vai ficar muito bravo Aquele descarro velho Achou mesmo que ia pegar o carro do meu namorado E achou mesmo que a gente não ia ver Que você tava aqui em casa Achou mesmo que a gente não ia ver você nos espionando É... É... Foi tudo programado É que eu já sabia que você tava aí Eu ia... Calma, meu Deus É, gente, infelizmente Deu tudo errado Agora eles estão me levando por aeroporto Porque... Fui expulso, né? Gente, a gente vai te levar lá pra... Ah, então pode me levar E o vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado muito Não esquece de deixar o like Não sei se eu consegui cumprir esse desafio Que foi passar a noite aqui na Casa dos Rosas, gente Mas eu tentei, pelo menos, né? E agora vai ser o castigo do monstro Que eu vou ter que ir pro shopping com eles Muito chato E agora vai ser o castigo do monstro 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 E agora vai ser o castigo do monstro